Deixa eu fazer uma conta. É, não, não. A gente tem que jogar aqui. Retorna o inimigo. O único coisa que eu temo... Não, na verdade, com 7 a gente não precisa temer nada, né? É o oponente que tem que temer. Ah, só vamos, né? Jack Upa vem pra campo de batalha. A gente vai tentar pressionar aqui. Oh, hey, oh, dry. Salve, dry. Ele tava aqui na live falando que se enfrentar um Rei Poro ia ser ele. A gente acabou de enfrentar um Rei Poro, inclusive. Vamos mandar um oi. Bom jogo. Aqui tem Piltover. Hum, como que nós vamos querer jogar? Babs? É uma boa. Piltover me preocupa. Mas vamos assim. Por que não? Não temos o nosso monumento. O retorno pode vir ajudar a protegermos o nosso jackzão da massa. Inclusive, a gente acabou de enfrentar um deck de Poros. Poros for the win. Será que essa lista tá utilizando o novo Porinho Feupudo? Não é Feupudo? O Porinho em forma de bolinha? Eu não lembro o nome dele. Ele é o amoroso. Não, não é o amoroso. Nossa, parece jogador de futebol. O amoroso. Sei lá. Por Runeterra. Gostei do board. Bem carinha de Poro. Inclusive, no Natal, nós trouxemos com esse board. Tá? Olha. Não temos plays. Jogaremos do jeito mais humilde de todos. Vindo aqui com a campeã da arena. Nosso monumento que vai tentar gerar moedinhas pra nós. Poro com robusto. Brabo. Dentre os poritos, imagino que o congelamento é o que mais nos pega. Olha que bacana. Mudinha. Eu vou jogar pelo motivo de comprarmos cartas e outro pra blocar aqui. Inibe o oponente de recuperar muito valor. Não acho que a gente precise dar mudinha tão mais pra frente. Ouro solitário, certo. O oponente tem habilitado o Dry vários poritos, mas... É turno de Jack. Não dá pra ser rei sem quebrar uns ossos. Não sinto que... Será que ele tem outro poritos? Nossa, se ele tiver outro poritos, não vale a pena nós fazermos o combate. Só que leva Piltover, então... Algo muito forte tá me falando que ele leva Spells de remoção. Provavelmente leva. Ai, o termogênico, né? Boa. Tentamos proteger na medida do possível. É, talvez não valesse a pena nós termos batido, né? Mas a gente gerou moeda ao mesmo tempo. Então tá valendo, né? No geral. Se você jogar, retorna o inimigo mais forte. Se tiver gastado 16 ou mais de manas nessa jogada, retorne todos. Tomamos muito dano aqui. Infelizmente... Vim de longe para essa luta. Não me decepcione. Rei Poro... Não tem mana no momento. Fazemos pra tentar gerar mais moedinha. Curamos pra já garantir que nada de mal vai acontecer. Jack pode ser uma play? Jack pode ser uma play. Jack. Sete, né? Agora vamos fazer o público cantar. Sinto que... Desmurrar trouxe. Eu vi você me olhando. O oponente vai fazer bloque aqui. Mas é importante tentarmos tirar o Rei Poro. Bem importante. Em breve eu já estaria fazendo nível 2, eu acho. 16 manas. É complicado de jogarmos 16 manas. Se nós não fôssemos um deck de tanta riqueza. Pode fazer Poritos. Só que aqui ele perde o Rei Poro. O que já é o nosso foco. Congelamento é o que mais nos preocupa. 16 manas é bem complicado. Mas aqui a gente já vai recuperar 5, 6. Aí não falta tanto, né? Inclusive dá pra protegermos o nosso set. Caso o oponente venha com Spells. É uma boa jogada. Gosto muito do protótipo de Porobô. Porque acrescentou mais camadas. De... Elusivos. Nossa, boa jogada aqui com esse Poro. Imagino que o oponente virá pra um all-in muito forte. A gente precisaria de, no mínimo, 10 manas, né? Pra fazermos a play de Knuckle, Mako e Bull. Anda, me acerta! Vamos lutar! Deixamos assim. Faz mais sentido, né? É, se o oponente taca Poritos, nós temos que devolver ele pra mão. Pior que não vai dar pra protegermos o nosso set. Deixamos assim mesmo. A gente tem que esperar, né? Pra tentarmos sobreviver. Não conta, Brabans. Hum... Ao recargar mana, eu me curo um pra cada ponto. Vamos tentar tirar do range... De disparo. Recuperar vida ou tirar palavra-chave? Nossa... Nossa vida tá bem complicada. Complicada, hein? Recuperamos um pouquinho. Boa jogada. Vamos com nossa Babs. A delirante. O ruim. Geramos três moedas. Isso é bacana. Ponto de poros. É o problema que são os elusivos, né? Jogamos aqui. Ou equipamos primeiro. Ah, ele vai ter um bloco porque esse aqui tem Spell Shield. É, complicou bastante. Tá complicadíssimo. Tá complicadíssimo. Nós temos o Bull pra fazer mais um turno de ataque. Só que na verdade aqui... Rei Poro já faz o nível 2. E o oponente não vai ter mana pra protegê-lo. Fazemos desta forma. É importante... Nossa senhora. Que partida tensa. Se jogarmos aqui nós ainda temos nosso turno de ataque, certo? Um aliado e um inimigo golpeiam um ao outro. Tiramos o Spell Shield. Com moeda recarregamos oito manas. Jogamos aqui. Eu já perdi tudo. Tô aqui pra recuperar. Tentamos, né? Não acho que vai ser o bastante porque o oponente consegue descer um poro e segurar. E GG wellplay... Ah não! A gente tem golpe duplo também. Nossa, que partida tensa. Que partida divertida. No limite da honra viradinha. Nice! Deck de Vex com Caitlyn. Aqui eu achei bem legal. Bem diferente. Nós estamos com o nosso deck. Eu sou rica já com a campeã da arena já que um aliado e um inimigo golpeiam o outro e esse golpe não pode deixá-los com menos de vida. E nós curamos completamente um aliado no 2. Criamos 3 moedas na mão. Gosto da ideia de Vale da Névoa. Só que a gente não tem muita unidade. Eu vou só segurar o Vale da Névoa. Aqui a gente tenta segurar pra termos... Olha que legal. A Dona Raiz. Já me contaram que ela faz referência ao Super Mario que tem a Estrelinha Azul que fica presa na gaiola. Nossa senhora tava jogando gravando. Qual partida que foi? Eu nem lembro com que deck que eu tava que eu ficava ouvindo a Dona Raiz falar eu ficava tão tristão. Aí ó começou. Eu tive outros amigos antes mas todos morreram. Aí não tem como né. A gente fica como? Triste. Vamos fazer uma sinergia... Nossa senhora já veio com melancolia? Pra que isso jovem? Bom já que veio com melancolia não tem muito que possamos fazer não é? Caitlyn nós teremos que aceitar o dano. ao invocar compre um equipamento a cada rodada na primeira vez. Bom vamos aqui. Sou crustáceo. um passo a frente. Morra comigo! Hum... Será que nós deixamos? Vamos desta forma. Não tô tão afim de tomar dano. Passamos. Jack seria uma boa carta só que a gente não vai conseguir gerar tanto valor com o Jack ainda. Vamos com Babs a delirante. Nossa que o oponente já vai ter remoção. Brabíssimo. Jogamos com a campeã da arena. Próximo turno nós vamos de 7. O oponente tá lendo o que faz. Jack e 7 são nossas condições de vitória. O problema é que a melancolia vai eliminando o nosso 7 aos pouquinhos. Golpear aqui é um tanto quanto complicado. Mas nós vamos curando o 7. Talvez ele jogue com o Vex o que seria complicado. Mas correto possivelmente teria sido o oponente bater. bom nós já caramba e se o oponente acertar uma bomba né seria um pouco complicado então a gente só aceita o dano sou crustáceo eliminamos ali não é que bem a gente elimina né mas a gente fica bem próximo disso jogamos aqui pra aumentar a chance de não acertar o nosso 7 com a bomba jack é interessante podemos vir dessa forma de forma focada jogamos aqui tentamos garantir um pouco de pressão vingança dizem dizem que ela nunca é plena né mas jack também não vai ficar atrás não jogamos com soco crustáceo recuperamos valor podemos recuperar mana e criar três moedas vamos aqui próximo turno nós temos um sequenciamento bem bacana só dependerá das cartas que nós pegarmos tomara que não acerte o 7 o jack nossa senhora tá tá complicado se nós colocarmos refúgio espiritual não adianta né é menos um menos um boa jogada ali jogamos com a corte do rei trocas de socos pode vir ajudar quando um aliado sobreviver a gente poderia jogar a gente poderia jogar dessa forma cara é melhor né tá bem complicado isso será que o oponte vai ter outra play dessas bom de uma forma ou de outra passamos podemos podemos criar três moedas na mão vamos tentar trabalhar com nível dois de jack jogamos jogamos aqui podemos recargar cinco manas equipar jack para recuperarmos mais valor partida complicada quatro manas equipamos aqui cinco moedinhas quebrou equipamento nosso oponte tá como afiado nas respostas ah só vamos né jack upa vem para campo de batalha a gente vai tentar pressionar aqui nós retornamos algumas tropas ali no caso né quatro humanas melancolia tudo certo já uma forma de pressão pelo menos por enquanto por enquanto deixamos a pioneira dos portais seria uma boa jogada o oponte vai fazer aqui a play jogando tristalho porque acertou a bomba infelizmente aí foi bem ruim o que nós vamos querer aqui destruir equipamentos provavelmente não vida ou tirar palavras chaves vamos pegar recuperação de vida por enquanto é válido aqui o oponte vai quebrar esse monumento que é ruim para nós curioso ele estar batendo não sei se eu concordo tanto com essa jogada porque a quente bloca recupera um pouco de vida criaremos moedas isso aqui foi bom né o jack no nível 2 fica bem legal ao recargar money eu ganho mais um mais zero micro 1 para cada ponto recarregado por exemplo não que vai fazer tanta diferença mas se nós só passarmos é aqui não adianta porque a gente já fez o primeiro né é válido recuperaremos recuperaremos 4 podemos curar 2 de vida aqui aumenta o ataque se ele tiver vingança é bem ruim nós não tivemos nossa negação bem diferente né isso daqui é focado a gente vai tentar ameaçar 12 de ataque 13 na verdade o oponente deve ter uma remoção ou outra dependendo nós teremos que proteger nosso jack partida da hora partida bem da hora mas eu sinto que aqui o oponente vai ter respostas e GG o Elplidge tá muito legal essa expansão fazendo o jack voltar com essas energias insanas partidaça estamos ricos demais deck o mais forte do meta não essa versão tá indo pra era dos dragões né não enfrentamos isso aqui ainda knuckle nós podemos rodar babes a delirante não adianta tanto porque não vai conseguir gerar tanto valor vamos com a nossa dona raiz e miséria é pouca a gente vai jogando com ela e buffando do jeito que der temos a corte do rei não vale tanta pena nós jogarmos aqui vamos comprar cartas o único ruim é que aqui habilita o oponente estar jogando com como é que chama shivana mais cedo isso é muito ruim pra nós muito ruim mas de uma forma ou de outra nós temos que fazer essas plays será que ele tem combate aqui curiosamente eu vou jogar dessa forma curiosamente essa mudinha aqui meu deus as frases dela vocês viram que nós fizemos essa play pra valorizar a geração de moedas aqui no nosso deck nós queremos as riquezas pilhote cósmico não nos preocupa tanto poderíamos recuperar a vida mas ele não bate passamos jogamos com o 7 poderíamos valorizar mais forçando diferente mas aqui a gente tem que tirar essa aura alta dos dragões é focado eu até gostaria de proteger o nosso jack ah complicado a nossa mudinha sobrevive mas por aparelhos depois nós temos um aliado inimigo eu acho que ele vai lidar com alguma é ele lidaria com algo do tipo mesmo recuperamos para não ser fácil os blocos aqui a gente vai gerar mais moedas como condição de vitória o que que nós podemos fazer o próprio jack a corte ao invocar compre um jack ao invocar um aliado cria uma troca de soco fugaz hum isso aqui vai ser chato nós teríamos sete moedas e ele ainda pegou imortal muito boas interações você tá louco jogamos aqui vamos lutar é não compensa tanto deixamos vamos vamos desta forma porque a gente recarrega mais moedas recuperamos vida do set desta forma dá para deixarmos tirarmos as palavras chaves deslize do explorador já fica interessante recupera um pouquinho de vida o nosso jack já faz um nível dois o que é ótimo precisamos trabalhar para o set nos ajudar nesse processo pise nos fracos pouco brabo vamos aqui depois a gente recupera o nosso nosso jack boa jogada boa jogada isso não deixa nós gerarmos muitas moedas nossa que bom outra alma descartável em batalha está vindo ancião em breve e aqui tem desafiador fizemos errado não era para termos jogado assim não era para termos feito essa play foi um pouco precipitado ganancioso para ser mais exato é que eu não quero isso daqui renascendo o nosso set está quase lá é uma forma de lidarmos filhote nossa o ponte está quebrando muita vida mas esse atordoamento é que está quebrando nossas pernas knuckle ok agora a gente consegue fazer algumas jogadas interessantes a látis certo opa quase que jogamos errado criei três moedas jack seria monstrão demais só que aqui nós poderíamos esperar o ataque né vale mais a pena vale bem mais a pena o oponente que tem que pressionar não é a gente a gente está bem aqui na parada até é o famoso oponente que faz as contas o que mais me preocupa é combate individual para falar a verdade é só combate individual que nos preocupa olha como ele está jogando certinho não 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 vamos ser gananciosos deixa isso aqui vai que não a gente precisa gerar moeda a tem que blocar deixa eu fazer uma conta é não não a tem que jogar aqui retorna o inimigo o único coisa que eu tem não na verdade com 7 a gente não precisa temer nada é o oponente que tem que tem 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 olha moeda nós temos nossa senhora tentador aqui várias plays mas passamos passamos vamos vamos dessa forma temos outro jack se necessário ancião já tá upada ainda não e agora começa a maldade né aqui recupera 11 manas o que não é pouco recuperou vida o oponente tá certo em fazer essa play abrimos aqui boa deer é uma boa carta mas o pior são os buffs que ele passa podemos tirar um bloc já é bem válido a gente vai recuperar muita mana né recuperamos tudo fazemos bull geramos spells quem que nos preocupa mais aqui né se bem que ali nós eliminamos com o jack esse outro aqui que dá mais defesa vamos lutar ou não é assim que a gente vai tocar o gongo ele pode vir com o ancião depois o que me preocuparia bastante boas vindas a arena já é um bom dano né será que nós desenvolvemos para garantir mais pressão eu vou desenvolver é besteira nós jogarmos tão na defensiva mas comprar comprar cartas né ou sintonia já para pressionar um pouco não dona raiz ela falou consciência é uma maldição nossa senhora roubo de vida é uma boa carta contra gente sem sombra de dúvidas e principalmente dois três inibe de nós ficarmos atacando tão facilmente legal o combo vamos aqui com a babes não vamos gastar nossa inovação só crustácio parece uma boa carta por mais que eu acho que jack é um tanto quanto complicado nós utilizarmos agora pelo menos ele gera as moedas né só que a gente tá mais exposto vamos aqui queremos gerar moedinhas aurora porial isso nos permite batermos com um pouco mais de tranquilidade vamos fazer nossa agora ele vai blocar os dois né ótima jogada nós queremos as moedas para fazer nível dois de jack então imagino ser válido o importante são as moedas no momento jack conforme nós formos recuperando mana pega valor para nós knuckle mais para frente a gente pode fazer uma jogada fenomenal aqui vamos dessa forma eu sei que o op tem aurora porial por itos na verdade mas nós temos aqui para tentar finalizar não acho que dará muito certo mas nós temos que tentar mais moedas isso é bom sou crustáceo ele tem pill tover então existe a chance do oponente ter remoções né vamos assim mais moedas agora a gente bate livre em teoria será que dá para fazermos a play de knuckle aqui a gente recupera sete manas o bull é seis eu vou tentar não aqui não dá certo né porque se fizermos a gente vai ter quatro só que esse aqui tem prudente não consegue atacar nós podemos retornar um inimigo para a mão vamos bota eles no chão é a gente vai precisar salvar uma mana tá valendo por mais que eu gostaria de fazer a play de jack não é a hora temos como protegê-lo agora isso é bacana aqui protege de certa forma outro desse retornamos um aliado Poderia ter curado Tá bom Tá bom, tá bom Passamos Tudo está no ataque do oponente ainda Essa parte é ruim Certo A gente jogou errado que a gente deveria ter curado Mas tudo bem 9 manas Quem que eu tenho que matar Para conseguir um convite, hein Rei Poro Nós teremos mana Ainda não teremos mana Não será o suficiente Ah, difícil A gente pode até recuperar aqui valor Só que aí A gente não vai ter mana Para jogar as peças Mas a gente vai ter que arriscar, né Tá difícil Se nós recuperarmos valor A gente consegue bater um pouco Vamos aqui A gente recupera valor Comprar cartas Vamos tentar bater Mas tá difícil isso Ah, que bom Outra alma Desgatável em batalha Isso aqui é luta A gente é que consegue recuperar a hermana Mas não é o bastante, né Temos um pouco de blocos Tiramos palavras-chave Mas nós tiramos os elusivos ali Pelo menos Passamos Aposta, certo Partida tensa, né Se a gente conseguisse mobilizar Ao sobreviver Dois, quatro Não é o bastante A gente não tem moedas Pelo menos no momento Não, né É, aqui é súbito Talvez a gente consiga Comprar alguma magia interessante Jogamos com o Knuckle Pra pararmos o elusivo Tentamos pelo menos Dá pra tentarmos proteger o Jack Mas eu acho difícil Gera duas moedinhas Dá pra tentarmos equipar Ah, eu tô com medo do oponente responder Tem poritos Dois deles, na verdade O robô Se recuperarmos aqui Consegue parar quatro unidades Duas varam Em teoria Não é GG Se recuperarmos duas manas Não conseguimos descer Maco ainda Passamos Ah, precisamos tentar Sobreviver, né Um de vida É muita vida É um de vida mesmo Que nós ficamos É, a gente tem que Blocar exatamente Dessa forma Quantas manas Nós recarregamos aqui Seis Não é o bastante, né Esse daqui é imprudente O componente tem Blocks ainda Nós recuperaríamos Quantas manas? Seis Mais uma Sete Infelizmente Não é o bastante, né Tem alguma outra jogada Que nós possamos fazer? Recuperar a mana Pra Jack ficar mais monstrão Ainda É isso, né Eu vou fazer uma play Diferenciada Pra próximo turno Isso é que tem Sobrepujar Se retornarmos Nós geraremos Outro bull Jogando É uma play Legal É uma play legal Vamos aqui A uma play Que eu não tinha pensado Oh, pra que tanta dor, né O oponente com uma carta E nós com um sonho Dois pra frente Banzai E o oponente Que faça as contas Se ele comprou Ele comprou Tá Ai meu Deus Que medo De tudo Nós temos mais um turno De ataque Um sobrepujar A aurora Poreal Mas é 24 de ataque Outra aurora Poreal Poderíamos retornar Aqui Pra dar mais dano Vamos fazer isso Porque É só questão de explicar Uma que o sobrepujar Passa Outra que a gente Gasta mana Depois recupera Com ataque Faz mac bull E consegue mais um turno De ataque com o jack Já que nós recuperamos Três moedas Com a campeã da arena Uma partida tensa Uma partida muito legal Sem sombra de dúvidas E no final Forte, hein Nossa senhora A gente teria mais um turno De ataque Somando tudo Só com o jack É 48 de ataque Jogada massa, né Ou a gente poderia aceitar E fazer diferente também Ah não, mas aqui a gente Perderia jack Né, não vale a pena É só pra maximizar o dano A jogada mais correta É isso mesmo Voltaria o porco Mas isso eu tô contando Que o componente teria Sobrevivido a 24 de dano Não sei, né Vai que Ixi, será que houve o lendário GG Kito? Ah, foi uma partida Tão apertada Porque literalmente Nós sobrevivemos com 1 de vida Mas cada um pode jogar Do jeito que achar mais interessante Né, quem somos nós Pra jogar Porém Acho que seria mais elegante A questão dos cavaleiros Né, olha Sobrevivi com 1 Foi uma boa partida Independentemente ou não Eu vou mandar um Shen de respeito Porque eu gostei dessa partida Espero muito Que vocês tenham gostado Também E não esqueçam de curtir Compartilhar Nunca peço isso Mas já que Ela tá demorando um pouquinho A gente faz GG, GG Partidão, partidão Lembrando que a gente poderia Mobilizar pra mais um turno Insano de ataque Saudações vocadores No vídeo de hoje Trazendo deck Eu sou rica Tô rica Pra quem pegou a referência Nossa, de X7 Mecânica de moedas Por isso riqueza Ficou completamente quebrado Por causa deste monumento E outras cartas Que nós já vamos falar Mas por duas manas A campeã da arena fala De forma focada Ou seja, o oponente não responde Um aliado e um inimigo Golpeiam um ao outro Esse golpe não pode deixá-los Com menos de 1 de vida No 2 Nós curamos completamente Um aliado E no 3 Criamos 3 É, 3 moedas na mão É que ela se acumula Na verdade é uma moeda só Mas é difícil traduzir Se eles deixaram dessa forma Vai ser uma moeda Acumulada 3 vezes Enfim Vocês já jogaram Ou talvez não Com decks de 7 Jack Que nós tínhamos antes Mas principalmente A gente quer que nossa unidade Golpeie o oponente Principalmente porque O Jack Sempre que golpear Cria uma moeda Que é uma spell De uma mana Que ela se acumula E nós recarregamos uma mana Caso nós tenhamos 5 moedas Por exemplo Nós vamos recargar 5 manas Por apenas 1 de custo Agora Nós vamos querer gerar Muita Mas muita mana Porque o 7 Precisa disso Para upar Você gastou 40 ou mais de mana Ele sobrevive Ele sobrevive a um combate Consegue gerar barreira E aqui no nível 2 Ele fica indestrutível Durante o ataque E principalmente Depois de 12 ou mais De manas gastos Ele cria a hora do show Na nossa mão Que por 0 manas Nós obliteramos o inimigo E causamos 1 de dana A todos os outros inimigos Isso é muito forte Porque nós vamos estar Gerando moeda nos combates Graças ao soco estácio Algo pior Nós criamos uma moeda na mão É um equipamento 1-1 De ataque e defesa E principalmente Nós conseguimos Comprar esse equipamento Através do vale da névoa Por 3 manas Nós invocamos Compramos o equipamento Como só temos o soco estácio É certeza A gente pegar essa carta Esse deck parece Um pouco difícil Eu sei Mas a gente já vai chegar Nos pontos cruciais Aqui a gente tem que fazer Um overview geral das cartas Porque não é fácil se perder Pegamos o soco estácio Equipamos uma unidade Se nós colocarmos no jack Por exemplo Nós vamos sempre que golpearmos Gerar duas moedas O que é fora da curva Agora Esse monumento aqui Lembra que a gente vai Sobreviver com 1 de vida No 2 a gente recupera Toda a vida E ficou por isso mesmo É muito insano É muito broken Se o oponente quiser Eliminar nossas tropas Temos retorno Para protegê-los Temos tá fora Que também pode lidar Com as unidades do oponente E gera moeda Agora que vocês entenderam Que a gente consegue Recuperar Proteger Como que nós vamos tentar Finalizar o jogo Além do ataque bruto Dos nossos campeões Com o jack Ficando sobrepujar Imprudente Lembrando que Imprudente Só pode ser bloqueado Com unidades 3 ou mais de vida Quando a gente golpeia E a unidade sobrevive Ela vai ter dificuldade Em blocar isso daqui Enfim Ele ganha mais 1 mais 0 Para cada mana recarregado Com as moedas Daqui consegue ficar Com mais de 20 de ataque fácil Beleza Fizemos todo esse processo Temos jogadas Que primeiro Nós podemos fazer Todos os unidades do oponente Voltar para a mão Através do veterano Que na história Provavelmente é o pai do 7 Ele tem ataque duplo Ao jogar Retorna um inimigo Mais forte Porém se nós gastarmos 16 ou mais de mana O que não é É muito tranquilo Fazer com esse deck Pode parecer uma coisa Insana Mas é fácil Confia A gente volta tudo Para a mão Bate da GG Esse é o combo Mais clássico Depois disso Nós vamos ter O Knuckle Antes era difícil Fazer esse aqui funcionar Mas agora ficou muito fácil Duas manas Ele é ilusivo 2-1 Quando a gente invoca ele Nós criamos o Mako O Mako É 4 manas 4-4 E ao jogá-los Ele tem imprudente Nós invocamos um Bull Ou seja Só aqui foi 6 manas Que nós tivemos que gastar O Bull por sua vez Tem sobrepujar 7-6 E ao ser invocado Nós mobilizamos Horas Atacamos Damos muito dano Recuperamos nossas manas Através das moedas Depois jogamos o Bull Temos mais um turno de ataque Que gerará moedas E nos dará o GG Galera Eu vou fazer só É difícil fazer isso Nas deck-tecs Mas esse por ser Um pouquinho mais complexo Mas é muito forte Eu me surpreendi E vale a pena Vocês testarem Como que vai funcionar? Tentamos sobreviver Comprar cartas Nós temos até a Dona Raiz Que nos ajuda a comprar Recursos Vamos gerar muitas moedas Seja por Socrustasso Seja pela Campeã da Arena Enfim Batendo com o Jack Com as moedas Nós procuramos Gastar mana Protegendo nossas unidades Até o ponto Que nós vamos ter Muito recurso Para finalizarmos o jogo Através do veterano Ou através do combo De Knuckle Ou ainda com o próprio Set ou Jack Seja pelo sobrepujar Ou com o obliterar Assim a gente chega Na vitória Talvez Vendo só esse finalzinho Se eu só falasse dessa forma Fica meio solto Por isso que a gente preferiu Detalhar um pouco melhor E ainda assim não é fácil Eu entendo Porque eu travei muito Com esse deck Mas vejam as partidas Dá para perceber Que ele é bem Uma linha Bem reta Das formas de jogar Não consegue fugir muito disso É só entender Cada um dos momentos Do deck Com certeza Bom Muito obrigado Pela presença Agora terminado Deck Tech Eu sou o Ota Vocês estão no canal Ota Funi Terra Muito obrigado Pela presença E até a próxima Falou E até a próxima